Deus formou Israel. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 7, os versos 6 ao 8. Vamos fazer a leitura desse texto. Deuteronômio capítulo 6, 7. Capítulo 7, 6 ao 8. Diz assim, Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Escolhido para ser o povo especial. É a única nação no mundo que tem o nome de Deus. Israel, o El no finalzinho, é Deus em hebraico. Foi escolhido por ser numeroso ou forte? Não! Era justamente o contrário. Era um povo pequeno na face da terra, naquela época. E continua sendo pequeno, numericamente falando, até hoje. Mas qual é a razão? Escolhido por amor. Alguém leia pra mim, Jeremias 31, 3. E outra razão, por causa da aliança. Deus tem uma aliança com ele. Uma aliança eterna. Alguém pode ler Jeremias 31, 3? Olha aí que coisa linda. Amor e benignidade. Essa é a marca de Deus em Israel. Muito bem. Por que Deus criou em Israel, então? Abra comigo agora. Isaías capítulo 43. Que diz assim, verso 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa palavra criou aqui, no hebraico, é a mesma de Gênesis. Criado nada. Existe a palavra em hebraico, criar daquilo que já existe. Por exemplo, você tem aqui, está sentado numa criação, um banco. Só que esse banco vem da madeira. A área de madeira vem da árvore. Então ele foi criado de algo que já existe. Essa palavra criar é uma palavra específica, criar daquilo que já existe, de algo que já existe, uma matéria-prima existente. Agora, o criar de Gênesis é um criar diferenciado. É um criar de algo que não existe, uma matéria-prima. É criar do nada. Interessante que a palavra para criar do nada é utilizada aqui pelo profeta Isaías. Ele está dizendo que Deus criou Israel do nada. Como é que nós sabemos disso? Pela história de Sara, que era estéreo, Rebeca, que era estéreo, e Raquel também. A doutora Mônica Schwartz, da USP, ela tem um trabalho sobre a esterilidade da mulher judia. E ela vai, então, fazer a pesquisa lá, em Gênesis, com a história de Sara, Rebeca e Raquel. E ela vem traçando, então, toda essa questão da formação de Israel. Muito interessante. Quem puder adquirir esse material. Tá bom? Por que Deus criou Israel? Primeiro, para a sua própria glória. Olha só o verso 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Se referindo a Israel. Então, o Senhor criou Israel para a sua glória. Ele vai reforçar isso no verso 15, que Israel é a obra de Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, o Criador de Israel, vosso Rei. Olha só. Senhor, vosso Santo, Criador e vosso Rei. É uma ênfase aqui que está sendo dada para mostrar o propósito da criação. Continuando, o Senhor criou Israel para ser sua testemunha. Olha o que diz o verso 10, a parte A. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O que é uma testemunha? É uma prova fiel de algo em cada que existe. Ou o que aconteceu, um fato ocorrido, em uma situação que precisa de alguém dizer o que foi aquilo. Interessante que Deus, então, que é invisível, pode ser conhecido através de quem? De Israel. O povo visível. Não é? Mas, para revelar o único Deus vivo e verdadeiro, continuando aí o verso 10, diz assim, meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. único, vivo e verdadeiro Deus. Como é que nós podemos saber isso? Através de Israel. Esse é o propósito de Israel. Diz mais, no verso 11, para mostrar o único Deus que é salvador também, que é o Goel, que é o Redentor. Olha aí o verso 11 e 14, que diz assim, Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. O verso 14, então, conclui, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, os navios, com o que se vangloriavam. Então, a salvação não é somente física, mas também é Redentora no sentido de espiritual eterna. E como é que nós sabemos que Israel é salvo espiritualmente por causa da salvação física? É a prova de Deus para eles. Como é que você sabe que você pertence ao Senhor? Por tudo que Ele realiza em você. Naquilo que você pode entender e naquilo que você não pode entender, mas que você sabe. Essa é a ideia que esse é o conselho. E aí, então, nós temos também a conclusão para finalizar isso aqui e vamos abrir para algumas perguntas. A luz da Bíblia Sagrada verificamos brevemente, claro, o passado do povo de Israel, observando o seu início, identificando o propósito de sua criação divina. E aí, para a gente pensar, para que um povo seja bem sucedido como nação, é necessário que saiba bem o seu passado, a sua história, esteja disposto a encarar o seu presente, corrigindo os erros e investindo no do povo. Tchau, tchau.